Quem está na pré-menopausa consegue engravidar com a FIVI? Temos que saber o que é a pré-menopausa. Estou na pré-menopausa com 47 anos? Bom, teu médico, quando você consultar, ele tem que ver e avaliar qual é a chance de gravidez aos 47 anos. Em casa, por exemplo, é muito baixa. Provavelmente menor do que 5% das mulheres vão engravidar em casa com essa idade. E na fertilização in vitro, quanto eu aumento? E a reserva ovariana? Será que vai me dar um óvulo? Três óvulos? Então, pré-menopausa, se eu tenho 32 anos e tenho uma reserva ovariana extremamente limitada e talvez tenha poucos anos e por isso chamamos de pré-menopausa, é uma situação. Baixa reserva ovariana com idade menor de 40 anos é uma situação. menor de 35, uma situação ainda mais positiva para engravidar. E se estamos depois dos 40, perto dos 45, por exemplo, já as chances naturais são mínimas e se estamos com menos reserva ovariana, ainda será mais complicado. Então, sempre tendo muito cuidado de ver idade reserva ovariana, para a gente saber quais são os maiores riscos ou benefícios desses pontos. Se transferir apenas um embrião, qual a chance de ter gêmeos monozigóticos? O que quer dizer isto? Hoje a tendência é a não ter gêmeos. Por quê? Porque queremos evitar isto. Por quê? Porque aumenta seis vezes a chance de ter paralisia cerebral. Uma gravidez com dois bebês, seis vezes maior chance de cada um deles ter paralisia cerebral. Além disto, 50% nasce prematuro. E a prematuridade é o que está associado à paralisia cerebral e também a outras complicações. Irá falecer, um monte de coisas bastante, bastante complicadas. Então, a ideia é sempre transferir, enquanto seja possível, e as chances sejam suficientes, transferir um embrião. Bom, doutor, mas e se esse embrião duplica? E nós temos dois. Já aconteceu? Já aconteceu? Em 2017, aconteceu em dois casos. Um caso, dois embriões virou três e outro que era um, virou dois. Na verdade, foram três casos, três casos no mesmo ano. Um deles não terminou muito bem, se perderam dois dos bebês, mas um deles está muito bem, hoje vive tudo, teve algumas complicações, continua com algumas pequenas deficiências muito leves, mas as outras duas irmãzinhas, elas faleceram por nascer antes do tempo. Bom, então, o ideal, mulheres novas, transferir um só, chances de ter um gêmeo monozigótico transferindo um único embrião, menos de 5%, menos de 5%. Meu marido tem espermograma com morfologia de 3%, seria indicado fertilização in vitro? Bom, a indicação de fertilização in vitro não depende tanto da morfologia. Claro que 4%, ou seja, ter a cada 100 espermatozoides, 4 que tenham a forma normal, está associado a homens, pelo menos, né, ou seja, estamos no mínimo, de 4 para mais. Está associado a homens que, em geral, conseguem com suas parceiras uma gravidez no termo de 1 ano. O que acontece se eu tenho 3%, ou seja, estou 1 ponto porcentual abaixo do mínimo ideal? E é mínimo ideal, não necessariamente mínimo necessário, né? Tem homens que engravidam com 2, 3%? Sim, às vezes a quantidade é grande. Então, como definir se é para ir para a FIV ou não quando temos 3%? O indicado é avaliar quanto tempo levamos insistindo com esse 3%. Será que está tudo certo? Será que é a única dificuldade? Será que levamos 3 anos tentando e já estamos com 38 anos? Com certeza, a fertilização in vitro sim nos ajudará. Mas, doutor, eu vou começar a tentar agora e meu marido tem um espermograma com 3%. Não necessariamente precisa fazer FIV. Doutor, está tudo perfeito, nós levamos 3 meses tentando. Será que eu posso tentar mais 3 meses? Estou com 32 anos? Com certeza. Será que uma inseminação não pode ajudar? Bom, tudo isto vocês têm que discutir. Mas o tempo fala muito alto e é aí onde vocês têm que sentar com seu médico, ver qual é o risco de tentar ou ir sim para a fertilização in vitro. Mas não é que 3% já é indicação. FIV de ciclo natural para baixíssima reserva ovariana. É uma opção, hormônio antimileriano 0,06. Realmente estamos bem, bem no finalzinho da reserva ovariana. Temos quíssima reserva ovariana. O ciclo natural funciona. Hoje, o mais feito provavelmente é a mínima estimulação. Mas a mínima estimulação não com protocolo padronizado. Ou seja, ai doutor, me falaram que fizeram mini FIV e me deram comprimidos. Não, é melhor se você não está num centro que tem experiência de mínima estimulação, não faz mínima estimulação. Se você está num centro que não tem experiência em ciclo natural, também o ciclo natural é arriscado. Doutor, mas por que faria ciclo natural se a mulher tem mínima reserva ovariana? É aí onde está a grande chave disto. Muitas pessoas acreditam que utilizando muita medicação, uma mulher que tem menos do que 0,1, ou seja, 0,06, ela terá 3, 5, 10 óvulos. Não é a situação. Ela realmente, a estimulação ou o acompanhamento em ciclo natural é muito bom, mas tem que ter experiência. Por quê? Porque se o médico não tem experiência, é muito fácil dar errado também. E de novo, discutir com o médico. Qual é a idade dessa paciente? Qual é a expectativa? Será que espero aos 43 anos conseguir uma gravidez garantida com um único folículo? Não necessariamente. Então, muito importante discutir a estratégia. E, respondendo agora direto, FIVA em ciclo natural para mulheres com baixíssima reserva ovariana? Sim. Em geral é o que a gente faz. E sabem por quê? Porque a paciente que tem baixíssima reserva ovariana, naturalmente já tem uma estimulação natural, que se ela tivesse 3, crescem tranquilamente, 3, 4, 5, com os níveis de FSH que ela já tem, que é o hormônio natural, que é o folículo estimulante hormônio. Ele vai crescer naturalmente todos os folículos que ela tiver. Se ela tem 1, cresceu 1. Se ela tem 5, crescem 5, sem necessidade de estimular. Sim. Um bom conhecimento dos níveis hormonais. Quando vemos 5 crescendo numa paciente assim, o que fazer? Aí está a chave de entender qual é a necessidade de estimulação quando nós conseguimos já um crescimento de mais folículos. Bom, isto é uma mistura entre mínima estimulação e ciclo natural, o que estou tentando passar para vocês. sempre façam o que seu médico sabe mais, porque é dessa maneira que vocês terão melhores resultados. Doutor, mas eu fui pedir uma mini FIV para meu médico. O mais provável é que se ele não está muito feliz, não está muito de acordo, ele não sabe o protocolo, o mais provável é que não termine bem. 34 anos, exames normais, tenho uma filha de 13 anos e há 2 anos e meio, estou tentando, devo fazer FIV ou outro tratamento? Os exames normais, na verdade, o que acontece quando nós temos exames normais e não conseguimos engravidar? Acontece que os exames que você fez não necessariamente estão normais. Talvez existe algum detalhe que não foram avaliados. Ou talvez existe algum outro exame que precisa ser pesquisado. Ou talvez existe alguma coisa que os exames não conseguem detectar. E se os exames não conseguem detectar, nós não teremos conhecimento disto. Porque em 2 anos e meio, se realmente está tudo normal, como diz aqui, exames normais, quais são os exames? Mas se realmente está tudo normal e levamos 2 anos e meio, já deveria ter engravidado. Então, cuidado, provavelmente temos alguma coisa que não está normal. 39 anos, hormônio antimuleriano 2,5, 2,5. Quantos óvulos posso esperar com boa medicação? Importantíssimo. 39 anos, uma reserva ovariana de 2,5. Ela pergunta quantos óvulos posso esperar. Duas coisas são muito importantes aqui. Um, considerar sempre como principal prognóstico a idade. Segundo, a reserva ovariana alta, essa reserva ovariana corresponde a uma mulher aproximadamente de 30 anos, ou seja, quase 10 anos menos do que essa mulher. Então, uma reserva ovariana ótima. Temos que ter cuidado. E o médico precisa personalizar essa dosagem, porque é muito fácil chegar a um hiperestímulo acreditando que. E esse é um erro super comum. Tem 39 anos, vamos dar dosagens máximas. Está perto dos 40, dosagens máximas. Gente, é aí onde está o problema. Quando o médico não está avaliando exatamente o que está acontecendo, quem é essa mulher? Não podemos colocar todas na mesma bolsa, todas no mesmo protocolo. 35 ou só tanto, 40 ou só tanto. Não. Essa mulher, 39 anos, uma reserva ovariana altíssima, que é o mais importante, não utilizar a mesma quantidade de hormônios que utilizamos para todas as mulheres de 39. A média não é essa de 2.5 de hormônio antimuleriano. Esse hormônio antimuleriano corresponde a uma mulher de 30. O que eu tenho que utilizar de medicação para ela? Personalizar para que essa mulher não tenha complicações. Então, não terá uma baixa resposta. Ela vai ter uma resposta ótima e o risco, provavelmente, vai ser ter um risco exagerado, uma hiperestimulação, por causa que talvez pensem que tem 39 anos e vão estimular como se ela tivesse uma reserva ovariana menos da metade do que ela realmente tem. Então, se você está por aí, tomem cuidado com isso. Obrigado. 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 Obrigado.